Salve galera, Douglas Boletinaria com mais um vídeo aí para o canal de Last Day Bem, a gente tá aqui hoje, eu vou invadir aí a Casa Mata Bravo, tá? Eu não lembro se eu já fui até este local, se os zumbis estão lá espalhados ou se eu vou precisar do cartão, tá? Eu vou trazer o vídeo aí para ver se realmente vale a pena a gente tá indo ali, tá? Para quem ainda tem dúvidas Bem, ainda eu não tenho toda a energia aqui, então eu vou vir por aqui O posto de gasolina primeiro para economizar um combustível Tá? Certo galera, assim a gente economiza muita gasolina Sendo que o tanque tá cheio Vamos ver se... Ali vai pedir 15, a gente vai dirigindo, tá? Até lá Chegamos aqui Bem galera, eu não sei se uns zumbis já vão estar... Se eu já abri a portinha Eu lembro... Ou se eu vou precisar colocar o cartão lá para estar abrindo a Casa Mata, tá? Bem, chegamos aqui galera Deixa... Acho que eu vou deixar a moto aqui mesmo Certo? Deixa eu ir devagarinho Mano, eu já coloquei o cartão Eles estão todos ali, tá? É, deixa eu tirar essa moto aqui Vou colocar ela mais para cá Será que eu consigo? Ela chega a estar brilhando, hein bicho Eu trouxe bastante itens aqui, tá galera? Não precisa desses... Desses itens todos Será que eu consigo acertar eles Na granada? Ó Vamos lá galera Será que eu consigo acertar eles Na granada? Eu nem sei como tacar essa granada direito Vamos tentar assim Deu falha galera Mano, desperdiciou a granada Tá, vou fazer o seguinte, ó Vou tacar essa granada aqui E vou dar tiro neles Ó lá, show Show, 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 show É isso mesmo galera, tá vendo? Então, dá um tiro aqui Eita bexiga Que aqui É até isso, tá galera? Ah, pega É muito zumbi Vamos correr um pouquinho Tirando que eu errei ali A granada Ah, nossa granada é muito foda Ah, é de boa galera Eu vou tentar matar eles Com Outra arma aqui Pera aí Ó, a gente já tá eliminando esses aqui Então eu já deixo eles iluminar ali Eles assim, ó Olha, tranca Eu trouxe uma foice aqui, ó Então vem cá Ah, ele tentou pular, você viu? Mano, essa foice aqui é muito da hora galera Show de bola Vamos ver Se tem mais algum zumbi lá Bem É isso galera, ó Não tem mais nenhum zumbi Muito fácil Tá certo que eu gastei M16 ali Uma Qualquer arma aqui galera É de boa É, deixa eu pegar minha mochila ali Que eu vou reunir todos os itens Pra ver o que a gente ganhou aqui, tá galera? Tá Eu deixo a minha mochila na moto Quando Pra vir pra lugares assim Porque eu não sei o que vai acontecer, né? Certo Vamos abrir aí Fussar, né? Vamos ver os itens que vai vir aqui Eu gastei muito item, tá galera? Não precisava desses Ter gastado A arma, nem nada A granada eu errei A primeira Meu, essa granada Ah Ó O que eu gastei na M16 ali Eu recuperei aqui Tá vendo? Juntando as duas ali Eu tenho Dá uma completa É, viu bastante pilha Já tem mais dois Opa Hum, não vai caber tudo Deixa eu ir lá na moto Colocar isso aqui Vamos lá na moto Guardar alguns itens Eu tenho que upar a moto A moto, tá galera? Eu tô Colocar isso aqui Eu tô Colocando todos os itens lá O pano lá Pra abrir tudo de uma vez, tá? É As melhorias da moto Então se vocês quiserem aí Que eu traga É O pano da moto lá Eu vou te dar com bastante Ó Meu motor Bastante habilidade Deixa aí nos comentários, tá? Quando eu for abrir lá Eu trago pra vocês O vídeo, tá? Então Basicamente é isso Vamos pegar o Esses zumbis Druparem aqui Aqueles ali foram Que explodiram a granada Era pra eu ter matado mais Mas eu não entendo muito Aquela granada ali Eu tenho que Eu tenho bastante dela Mas eu tenho que Aprender a usar Esse cartão aqui eu não preciso Tá? Vou pegar o pan drive Parece que foi só isso, né? Tem mais um aqui Ele reúne tudo, tá? Aqui se eu não me engano Não dá pra Ele não reinicia Só isso Eu tô trazendo a machadinha Pra pegar essas Essas árvores aqui, ó Tá? Se estiverem A machadinha lá na Cartão C Também não preciso Tenho lá Se caso Vier alguma atualização Que peça ele Eu já tenho um É o que precisa Então foi isso, galera Olha o que a gente ganhou aí, tá? Lembrando que eu já vim Já com esse Taco aqui Essa katana Certo? As armas que estão lá E é isso, ó Vocês acham que vale a pena? É um lugarzinho Meio me churuca, né? Pra falar a verdade Quando você tá iniciando Esses itens são bons, tá? Mas Pra gastar a arma ali Tá bom Que o que eu gastei Eu recuperei, tá? Então Comentem aí O que vocês acharam Deixem essa avaliação No vídeo E Se inscreva, tá? No canal E até o próximo Tchau, tchau